Airdrop Bout da Ethernode dando até 100 tokens gratuitamente Sou eu, Bitcoin, aqui para falar com vocês, é o Ivan, deixem seu like e se inscrevam no canal Essa plataforma aqui é muito interessante, tem um projeto muito bom de inflação Então vale a pena a gente ganhar esses tokens de forma gratuita para poder guardar Você quer ganhar dinheiro? Vem comigo, bora para o vídeo Pessoal, Airdrop Bout Ethernode Então aqui pessoal, são 4 estrelas, porque é um projeto novo, a gente não tem muitas informações Então como é de graça, a gente vai estar entrando nessa empreitada Então e-mail, Telegram, Twitter, valor estimado não temos, são 100 tokens Apesar de ser 4 estrelas, eles têm uma plataforma excelente que é no próprio website deles Então vale muito a pena Então aqui, vá até o Bout, registre e realize as tarefas com um vídeo amigo, simples assim Ir ao Airdrop Você vai cair aqui dentro do site da Ethernode, na aba Bout Então aqui vai ser essa aba Bout Você rolando aqui para baixo, vai ter as tarefas Então aqui pessoal, para a gente iniciar, você vai fazer o User SIG A Você vai fazer a sua inscrição, o seu registro Beleza? E você vai ganhar aí 50 pontos Você vai retweetar, vai ganhar 10 pontos E aí vão ter tarefas novas aqui, tá? Então aqui, por exemplo Vamos entrar no Telegram A gente vai entrar, ele vai abrir A gente vai entrar 1.500 pessoas Um número razoável Vamos pegar o nosso User Name Vamos voltar lá Beleza? E ele vai já ter feito a tarefa Esse aqui não precisa confirmar Então vamos fazer o retweet então Retweet, tweet Vamos abrir o retweet que eles querem Vamos aqui dar o like E aqui, ó Mood Airdrop Você pode querer ver qualquer coisa, tá pessoal? Então a gente vê, ó 500 pessoas fizeram já esse retweet Então é muita gente que está participando Esse é bem legal E aí ele vai pedir o quê? Deixa eu fazer novamente Eu fiz pelo lugar incorreto Tem que fazer por aqui, tá? Então, ó Eu fiz e já deu certo, beleza? E vocês vão fazendo as tarefinhas, tá? Então aqui, ó Na aba superior Vai ter também Referral Então você pode estar clicando aqui Aqui vai mostrar suas referências Eu tenho 5 até o momento E vai ter o seu link, tá? Então quanto mais pessoas você chama Você vai ganhar mais pontos Que vai te dar mais tokens Aí no final da campanha, beleza? Aqui não tem a parte que você vai colocar só o wallet Eles disseram no Telegram Após eu ter perguntado Que eles vão chamar no e-mail, tá? Então vai vir um e-mail pra todo mundo Todo mundo vai preencher a sua carteira E vai receber conforme os pontos Que vocês tiverem acumulado Beleza? Então top Muito bom Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Grupo de WhatsApp, Telegram Qualquer dúvida você pode deixar aqui embaixo Os comentários Eu sempre tento responder todo mundo Muito obrigado E valeu